Ministro do Estado, Coordenador do Assunto Econômico, Fidelis Magalhães, Atoli Hirakne, foi em reunião interministerial e Ressalão do Ministério de Finanças, Aitra Klaran, sexta-ném. Fidelis explica a razão governo contrata a companhia AirNorth Tamba Mostra, Rússia Ema suspeita o Covid-19 e a Timor-Leste, tem que ir para confirma em Darwin, no equipamento médico no Aymoroxira, Rússia-Austrália, tem que ir para Rússia-Austrália. Governante Nemoz considera o contrato Nebihal ou AirNorth, dia Clio, do que a companhia aérea Sircelo. Acompanhe a segura, tem que ir para o meu parceiro e a situação é difícil para o meu parceiro e o meu parceiro só tem que ir para o Timor-Leste. Mas não concordo com ele. O que eu falo? O contrato de Rússia, o terceiro de Rússia 15 mil, Mais bem, mais bem. Se a gente tem um cargo para o meu parceiro, ou se a gente tem um cargo para o Timor-Leste. Exemplo. Se a gente tem 15 mil, a gente tem um pagamento. O pagamento vai a ver uma mãe. Agora, se a gente tem um cargo, e a gente tem um cargo, mas o cargo é um montante de 3 mil, Então, no fim do mês, a gente tem um cargo, a gente tem 15 mil, né? A gente tem um cargo, mas a gente tem 12 mil, né? Então, 3 mil, né? A gente tem um cargo, e a gente tem um cargo, mas o estado do Timor-Leste. A gente tem um cargo, antes de ir acompanhar a área de Siracat, mas a gente tem um contrato, mas o governo de Rio e AirNorth, também considera barato. Tempo, que o medicamento, o alas, o alas, o alas, o alas, a gente tem um país de Australia. Além de Ida, Universidade de Ida, instituição de Ida, a gente tem um cargo, o alas, 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 o alas. O alas, o alas, o alas, o alas, o alas, Entretanto, dá um avião Aernod Rassi que o voo entre Darwin, Nodili, Semanaida, Dallatolo. Octaviano Gomes, Zonico Pinto, ZMN.